Que Estrada É Essa Estou Contigo Muito Mais Do Que Estou Aqui Teu Carro Agora Vejo Entrando Na Curva Do Sol E O Sol Me Lembra Das Manhãs Do Nosso Amor As Tuas Mãos Correndo O Corpo Que Você Venceu Na Tua Voz Meu Nome Dito Só Por Dizer Maria Helena Maria Helena Maria Helena Maria Helena Que Amor Mais Louco Esse Nosso Que Não Tem Lugar Pra Se Dizer Eu Moro Eu Vivo Nesse Lugar Que Em Porto Hotel A Pressa Pista O Avião Se O Tempo Todo A Vida Inteira Eu Vou Te Amar Maria Helena 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 Legenda Adriana Zanotto